Para tirar print no Moto E6i ou no Positivo Q20, você só precisa apertar ao mesmo tempo e segurar um pouco os botões de diminuir volume e de desligar, ligar. Prontinho! Agora a imagem já foi salva na sua galeria de fotos. Lembre-se de apertar os botões ao mesmo tempo e ficar pressionando por uns instantes. Repetindo, para fazer a captura de tela, você tem que apertar ao mesmo tempo e segurar por uns segundos os botões de diminuir volume e de desligar, ligar. Conseguiu? Então aproveite para se inscrever e ver mais vídeos curtos aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho